Sonhar que está matando o rato com ratoeira. O que significa sonhar que o rato morre na ratoeira? Ratoeira não se fecha nem antes nem depois do momento exato que o rato morde a isca. Ele é aqui que está a chave da sua interpretação desse sonho. Quando algo te ameaça, você analisa e sabe reagir no momento certo. Isso significa que sonhar que está matando um rato com a ratoeira. Isso tem te ajudado a se livrar de situações desfavoráveis. Ou seja, você sabe se defender na hora certa e consegue articular uma situação originalmente negativa. De modo que no fim das contas ela acabe por se tornar favorável. Mas cuidado para não abusar dessa habilidade. Calcule seus passos com cuidado. Sonhar que está matando ratos com ratoeira. Você consegue sim sair ou se livrar. A palavra é se livrar. Mas eu falo sair bem popularmente de situações desfavoráveis. Para mais detalhes, deixe nos comentários. Qual foi o seu sonho? Eu vou ajudar você a interpretar. Sonhar que estou matando um rato. Significa que preciso remover algo da minha vida? Nem cedo, meu senhor de luz. Sonhar que está matando um rato. Simboliza que você está superando o problema dos mais variados tipos. São um sonho que em sua maior parte indica que você está no caminho correto. Que a vitória sobre os percalços da sua vida está próxima. Continue em frente e não olhe para trás. Ao contrário de sonhar com rato. Sonhar que está matando rato. É quase sempre um bom presságio. Mas não significa que deve abaixar a guarda para tudo. Os vícios estão sempre à espreita. Esperando apenas um presságio. Para retomar conta do seu sentido. É hora de ser caso de boas amizades. Boas influências. Para que você evite tropeçar e recair. Em seus velhos demônios, meu senhor de luz. Sonhar que está matando um rato. Significa o que significa sonhar? Que você mata um rato em seu sonho. Sonhar que está matando um rato. Significa que você está se libertando de indivíduos que atrapalhavam a sua vida. É um sinal de que algo de ruim talvez possa acontecer. Mas você terá forças para passar por esse problema com facilidade. Mas se ainda está pensando em matar o rato. Mostra que você está crescendo como pessoa. E quer entender as motivações dos outros que diferem do seu pensamento. Porém, se no sonho você matou o rato. Então derrotará os seus inimigos. Também pode ter a interpretação de que. Se estiver com problemas financeiros. Você sim vai continuar em frente. Sem problemas nem implicâncias. O rato é um sinal de tunfo. Como se estivesse resolvendo uma antiga complicação. Sonhar com rato pode dizer muito sobre a sua vida. Mais do que você possa imaginar. São criaturas asquerosas. Sempre associadas às coisas negativas. O sonho é que está matando um rato. Nem sempre é uma opressagem. Matar um rato em sonho é sinal de que você será um agente causador de mudanças na sua própria vida. Este animal é ligado à esquinharia. A sujeira doenças. Ao furto. Ao medo. E representa falsidade. Traição. Por conta de que embora tenha aparência inofensiva. Pode ser extremamente danoso. Visto que é transmissor de inúmeras doenças. Portanto, sonhar que está matando o rato normalmente é sinônimo de algo bom. Algo maravilhoso que pode acontecer na sua vida nas próximas semanas. Significa que você está repudiando essa presença negativa em sua vida. Para saber tudo sobre esse seu sonho. Senhor de luz. Deixe nos comentários qual foi exatamente os seus sonhos. Detalhes. Quero detalhes do seu sonho. Não importa qual. Como foi, com quem foi, aonde foi. Qual hora do dia. Quem estava com você. Deixe nos comentários detalhes. Se inscreva no canal. O YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu volto aqui e te respondo. Botão vermelho abaixo. Se inscreva. Faça a pergunta. Eu vou responder a sua pergunta. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.